Tudo pronto, vamos começar. Obrigado. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se 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 à esquerda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. 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 Chegamos. Tudo certo. Vire à direita. Aplausos Aplausos